Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, eu vou mostrar um personagem de Dragon Ball, se você achou, você vai comentar o nome dele, deixar o like e se inscrever no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais uma sériezinha de Dragon Ball FighterZ, vamos lá, vamos continuar, hoje eu vim trazer três novos personagens pra vocês aqui do jogo. E também eu vi que a galera curtiu pra caramba quando eu trouxe o trio do Bob Esponja, Lula Molusco e Patrick, então dessa vez eu trouxe o Naruto, a Sasuke e o Sasuke ainda, é verdade, né? E a Sakura, vamos lá, aqui, vamos entrar aqui, mostrar pra vocês, eu vou jogar modo arcade porque é mais desafio do que o modo normal, né? Vamos entrar aqui e mostrar pra vocês, aqui ó, Naruchan, aí aqui nós temos, não mais que não, é o Trunks, que é o Sasuke, e aqui é a Sakura, cadê? Acho que é o Vegeta, é, tá vendo, os três? Pra quem não sabe, galera, eu sempre trago essa série que é as modificações do jogo normal, eu vou jogar o padrão porque eu não gosto muito dos três personagens, tá ligado? Não é que eu não gosto, é que eu não me acostumei ainda no Mitoei a sistema de batalha deles, então eu tenho que deixar um pouco mais fácil pra mim, porque o Brawly é bom pra caramba em qualquer tipo de jogo, tá ligado? E esse aqui é novo, só o Naruto que tem a imagem Nossa, pior que o Naruto é o Yancha, mano Vamos ver se vai dar certo, né? São três batalhas Pra ganhar um pouquinho mais de grana também, pra liberar algumas coisas nos skins Ó o Naruto, galera Ei, Goku, vamos treinar um pouco pelos velhos tempos Vou ter o Goku mesmo, vocês já viram um monte de vez já Caramba, que grupo que é aquele ali? O Vegeta tá aqui, gente Vamos lá Vou ter que me acostumar ainda Ó o pesado dele, galera, que da hora As primeiras são as mais fáceis, só pra acostumar aqui Que Vegeta maluco é esse, mano? Acertou Deixa eu deixar a espera aumentar até três ali Qual que é o poder dele? Vamos ver Tem um que é só punho... Ué, não, aqui é o último, pô Ah, pra frente é RT Tá, não precisa ir no ar, não Caramba, aqui Já torna muito louco esse Foi? Em cima Sasuke versus Naruto Esse Sasuke aí tá um pouco diferente, hein? Pesado, defendeu Não vai aumentar o Suki, não, pô Mas não consigo soltar O pra frente sempre sai esse daqui Só se for o pra trás, né? Naruchinho Que não mexe a boca, né? Consegui um S ainda Pra frente vai dar pra mostrar os três personagens, mano Vamos lá Agora eu acho que não tem modificação, né? Não, não tem Furin, Android E Vegeta Tô aprendendo a combar no ar, mano Fazer esse sistema assim pra dar certinho Nossa, faz o torneio do poder, mano Oi, Vegeta Ah, saco Caramba, não sei, tô no ar Nossa, deu uma bica E o negocinho passou raspando, mano Nossa, errei Fica com pouca vida Mas deu pra trocar ainda Deixa eu trocar de personagem Pra ele recuperar Nossa Senhora Que sacanagem Pegou porque eu fui pra cima do cara Qual que é o dano dela? Ah, pra trás Tocou pra caramba, mano Sai fora, curulinho Vamos trocar pelo outro agora Vai lá, Sasuke Cortou, mano Cortou, mano Isso não era pra acertar isso aqui Mas tudo bem Ó Explosãozona Vamos finalizar Espada dada Espada dada Nossa, foi pra cinco ainda Tinha muito pra carregar Esse aqui, ele puliu muito O Sasuke Ele ficou com a cabeça estranha Parece um bonecão Tava parecendo um bonecão A cara da Sakura também Do lado direito Olha o jeito que tá Parece maluco Agora o último Deu pra trocar pelos três Pra testar Ver como que é Nossa, tem o Black Tem o Black Black Rosema E esse vai ser tenso Esse último aqui Sempre eles ficam trocando de personagem Hum, acertou Ó Caramba, pegou certinho Vai ficar no cantinho Vai ficar pra caramba Hum, combo Ah, não Mentira que ia matar Hum, nossa O céu me matou, mano Nem dá tempo Nem de trocar Do personagem Nossa, o personagem errou Sorte que eu tô longe Mais um Na cara Cara Não vou defender Defender Não, não deu tempo Ó o poder dele Você troca? Eu também troco, pô Acertou Aí eu surtei primeiro, mano Sacanagem Ah, os dois errou Tá susto Ah, mentira Que vai combar agora No finalzinho, né Ah, não Tô longe Ah, agora já era Hum, soquinho Os caras até demoram pra morrer, mano Agora o Kid E depois tem o O outro ainda Hum Caramba Tão de vida Que tirou Acertei Deixa eu trocar também Esse aqui é o meu Que tem mais vida, mano Aí o outro já O último já É o Goku Black Roseta Hum, fiz errado Pra frente Nossa Pra zonzona Esse aqui já tá fácil Até de terminar Acho que ele jogou a espada pra cima E caiu no negócio, né E eu acho que essa foi a intenção Mas O que eu esquisito ficou Parabéns Cada pontuação, mano Caramba Você fez 5.000 zen Agora No outro tinha sido menos Que isso, mano Vamos fazer uma batalha livre Agora Escolher os personagens Vamos ali Bateria local Aqui Iniciar Aqui Deixar 50 Eu tô na metade, né Aí, pronto Hum Eu gosto de fazer assim Porque ele não tem tempo, né Vamos lá Eu vou trocar agora Vou pegar Sakura primeiro Sazuki E depois Naruto Naruto é o último Contra Zamasu Hit E Bills E vou colocar no torneio Não vou colocar essa fase de lava aqui Eu achei da hora Nemekusei Eu já tinha enfrentado o Black, né O Black Roseta Assault of the Dragon Então Um tipo aqui Colocar ele de novo Coloca os Zamasu Que eu acho que eu não enfrentei Os três eu não enfrentei Na verdade O Vendido virou nela Caramba Mano Que isso Essa vai ser a imagem da Thumb Só de sacanagem Aí aparece a fusão dos dois E tudo mais Caramba Caramba Foi só Bikudon Perfecto da vida Agora o Hit Vamos ver Acertei Mais um Mais um Caramba Caramba Tá defendendo pra caramba Foi parar o tempo ali E se ferrou Acertei Eu já ia matar Eu já ia matar Eu acredito Eu ia acertar Nossa Ela tá bom pra caramba Mano O Dono pra cima Nossa Ele deu um poder Já misturando o outro Que acertou o outro Acertei Nossa senhora Galera Não tem chance Coitado deles O olho dela Tá meio bugadinho Ai caramba Tá esquisito Esse olho Um pra lado Um pro outro Olha ali Você é doido rapaz Nossa Eu cliquei em revanche Galera Esse foi o vídeo Eu queria mostrar mais 3 personagens pra vocês Curtiu Check like Convite o que me Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu